É sobre isso. Socorro, Deus. Olho gordo, isso. Pra saber o que é. Enorme. Bom dia, gente. Então, hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto. Ainda estamos na Holanda, vamos passar o mês todo aqui. E eu vi nos comentários que vocês não entenderam nada do que tá acontecendo, então eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Bom, o que acontece? Na residência, a gente tem um mês que é de estágio optativo. O que isso significa? Significa que você vai escolher o que você quer fazer. Onde você quer fazer o estágio, em que área você quer fazer o estágio. Tudo, tipo, você escolhe o que você quer. E aí, eu queria muito fazer o estágio em medicina esportiva e reabilitação pediátrica. Aí, mandei e-mail pra milhões de lugares, enfim, e acabei optando por fazer aqui na Holanda, onde eu já tinha feito o meu summer school, que é um serviço que eu gosto muito, que eu gosto dos chefes, que eu sei que é um serviço bom, que eu tinha certeza que eu ia aprender muita coisa. Então, eu acabei vindo aqui pra Holanda fazer esse um mês de estágio. Então, esse um mês de estágio, ele é parte da residência, ele é por fora, mas ele é parte da residência. Entendeu? Tipo assim, eu que corri atrás, eu que fui atrás de tudo, não foi a minha residência que escolheu, nem eles que decidiram nada, mas está na grade curricular da residência. Então, faz parte da residência em si, no final das contas. Estamos na segunda semana, já, semana passada foi a primeira. E agora de manhã, eu vou encontrar uma outra médica, que não é o meu chefe de sempre, pra acompanhar ela em alguns atendimentos no hospital oncológico-pediátrico, que é o hospital que eu mostrei algumas partes no último vlog. Então, o hospital pediátrico e o oncológico-pediátrico são conectados. Então, eu só tenho que ir de um pro outro lá. E aí, eu vou lá com ela hoje fazer alguns atendimentos. Agora, eu tenho um jalequinho da universidade, que é um hospital universitário, né? Então, eu tenho um jalequinho do hospital pra usar. E... É isso. Entrei pelo hospital que eu tô fazendo, né? O maior parte do meu estágio. E aí, tô indo em direção ao outro hospital. Eu poderia ter usado essa passarela aqui em cima, né? Que é aquela passarela colorida. Ou... Vindo pela rua. Como tá um dia bonito, eu resolvi vir por aqui. Que é bem de boa também. E esse aí é o outro hospital, ó. Enorme. Gente, recebi um e-mail. Só que eu não vi, faz 10 minutos. Eu tava sentada esperando bem de boa. E aí, veio o e-mail, mas eu não tinha visto. Eu vi agora do meu chefe falando pra encontrar ele num outro lugar. Porque o paciente que eu ia ver agora, chegou antes. E aí, eles tiveram que começar antes. Então, eu tô voltando pro outro hospital pra encontrar o meu chefe. Mas tudo bem. Mas tudo bem. É sobre isso. Gente, eu fiz a confusão, tá? Foi no lugar errado. Parabéns pra mim. Agora estou voltando pro outro hospital. E aí, vamos lá. Então, a gente cheguei aqui, ela tava terminando com o primeiro paciente, mas aí ela me explicou várias coisas, foi muito bom. E agora a gente lá foi buscar a segunda paciente que a gente vai ver. Já tô aqui com o meu jalequinho, deixa eu me ajeitar a pé, porque eu tô toda errada. Eu vou mostrar bem rápido esse equipamento que tem aqui. Essa é uma esteira pra fazer ergoespírio, ali uma balança de impedância, ali tem outra bicicleta pro ergoespírio, aqui outra ergoespírio, e esse aqui é pra ver taxa metabólica basal em repouso. Esse hospital é muito lindo. Então, gente, terminamos, vimos dois pacientes. Um, um segmento de reabilitação de linfoma, e a outra paciente era uma avaliação de fatiga, 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 mas de fadiga, após um ano de termos de tratamento de linfoma de Hodgkin. Então, que legal. E aí agora eu tô indo almoçar, e aí a tarde eu vou encontrar o meu chefe. Não sei, aprendi muita coisa nessas últimas duas horas, é o que eu tenho pra dizer. Gente, o moço que me atendeu agora pra pegar o almoço é peruano. Aí eu falei que era brasileiro, ele simplesmente socou comida no meu prato. Sério, olha a quantidade de comida. Socorro, Deus. Gente, hoje o dia tá assim, não sei, o que aconteceu? Almocei, bem linda. Daí peguei o meu chazinho, aí o meu chefe me achou lá e falou assim, ó, eu vou deixar um material pra você estudar em cima da minha mesa. Você vai lá e fica lá até as duas horas da tarde. Agora é 1h10, 1h15 mais ou menos. Tá todo mundo dando uma reunião, e às 14 eu vou pra lá, e aí a gente discute. Eu falei, firmão, né? Tipo, beleza. Aí terminei de almoçar, peguei meu chazinho de limão, bem linda. Aí eu vim pra sala dele, a porta tá trancada. E tipo, não tem ninguém no setor pra abrir a porta. Tipo, tá todo vazio, acho que tá todo mundo em reunião. Resumindo, estou pra fora, com um negócio que eu devia estar estudando, mas tudo certo, né? Vou aproveitar e tomar meu chazinho, vou esperar ele chegar, não tem o que fazer. Vou esperar alguém aparecer, pra abrir a porta pra mim. Sério, cara, é tipo assim, ó, parece que é olho gordo isso. Mas, sigo aprendendo e sigo aqui no meu estágio, bem pleno e bela e formosa. Então, gente, logo depois que eu falei com vocês, deu, sei lá, uns 5, 7 minutos, apareceu o outro pessoal da equipe, e aí eles abriram a porta pra mim. Aí era um caso de um atleta, então eu tive que olhar o exame, pensar na fisiologia, dos atletas de alta performance, aqui tem algumas especificidades. Aí ele chegou, a gente discutiu o assunto, a gente conversou um pouco sobre ele também, como vai ser essa semana, que vai ser um pouco mais ocupada em relação a pacientes do que foi a semana passada. Semana passada eu fiquei mais estudando a parte teórica, porque tinha menos pacientes, porque eles ainda estão de férias aqui na Holanda, né? Mas essa semana as coisas estão começando a voltar um pouco mais intensas, então já vai ter vários pacientes, também vou acompanhar algumas outras coisas diferentes, que eu tô bem empolgada. Então eu acho que vai ser uma semana muito produtiva. Eu tô esperando aqui o Rafa me buscar agora. Ele me deu um artigo pra ler, hoje ainda. Então eu ainda vou ler um artigo mais tarde e a gente deu uma olhada no prontuário dos pacientes que a gente vai ver amanhã. Então tem algumas coisas que eu também quero dar uma estudada pra facilitar a minha vida amanhã e eu poder aprender mais também, né? Então esperar o Rafa e aí a gente vai ver. A gente não tem que ir na academia hoje também e estudar, tomar um café. Mas é cedo, são 15h30, então tá bem tranquilo. Então, gente, ó, estamos num loft diferente, um ciclo maior. Mãe, dá um tchauzinho. Com outra vista. E a gente acabou de tomar café. E agora eu vou me arrumar pra que daqui a pouco a gente vai pra academia. Treino feito. Eu e o Rafa, a gente tinha inicialmente planejado de vir aqui no canal e ficar sentadinho aqui, que o pessoal fica bastante. Mas a gente precisa ir no mercado. Ah, eu preciso arrumar o guarda-roupa das roupas da mudança. E eu ainda tenho que estudar. Eu pretendi estudar aqui no canal, mas a gente achou que vai ficar muito tarde e muita confusão. Então a gente decidiu deixar para outro dia. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. É o mesmo lugar que eu mostrei no último vídeo, mas eu acho muito bonito aqui. A situação é que tudo que a gente quer, a gente, a maioria, precisa colocar no Google pra saber o que que é. Ou esse daqui, amor. Bom, não sei. Gente do céu, fomos na academia, treinamos, fomos no mercado, que vocês viram, né? E aí vim pra casa, tava praticamente sem bateria, daí eu não consegui filmar. Carregador tava no cinema, enfim, preguiça de pegar o carregador, né? Mas tudo bem, pior tipo de pessoa de vlog poderia ser eu neste dia. E aí eu estudei o artigo e aproveitei pra ler um negocinho sobre um paciente que a gente vai ver amanhã, sobre uma mutação genética lá, relacionada a miocardipatias. E aí a gente jantou uma comida que a gente comprou meio pronta no mercado. Não tava ruim, tava bom, mas tinha pouca carne, era meio estranho, e a do Rafa era um outro negócio de porco lá. E aí eu tomei um banho, levo o cabelo, agora estou aqui jogada, já são 10 horas da noite, estou acabada. Amanhã tem mais. É isso, gente. Se vocês têm dúvida, eu vi que muita gente comentou no último vídeo sobre como eu consegui o estágio e tudo mais. Eu pretendo fazer um vídeo exclusivo disso, só sobre isso. Como que foi, como que faz, enfim, com bastante detalhes. Pra quem também quiser fazer esse tipo de estágio, tem dúvida como é que funciona, é isso, gente. Um beijo, espero que tenham gostado do vídeo. E comentem aí o que vocês querem saber, como sempre. E até o próximo. Tchau.